Ontem, por volta das 22 horas, a delegacia de homicídio de patos foi acionada para receber uma ocorrência oriunda da cidade de Santa Luzia. A ocorrência foi conduzida pela DENARC, o Departamento de Narcóticos do Estado de Sergipe. O delegado responsável pela operação se dirigiu até esta delegacia e informou que estava realizando uma investigação, uma quadrilha com várias ramificações no estado, em várias unidades da federação, de tráfico de drogas. E já estava em operação com sua equipe há vários dias nos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte. Ontem teria, segundo as investigações, recebido informação de que haveria um carregamento que seria distribuído ou no estado do Ceará ou no estado do Rio Grande do Norte, tendo se deslocado até a cidade de Santa Luzia, onde, segundo ele, achou o local estratégico, pois fica praticamente na divisa do estado do Rio Grande do Norte e no caminho para o estado do Ceará. Montaram uma barreira policial, tendo em vista que não tinha muitas informações das características do veículo, nem informação de identificação dos contores desse veículo, que estaria trazendo essa carga de entorpecentes. Iniciando a abordagem de veículos na entrada da cidade de Santa Luzia, em dado momento, abordaram um veículo Peugeot, de cor vermelha, abordado pessoalmente por este delegado, que teria pedido ao condutor do veículo para acender a luz interna do carro, sendo informado por este condutor de que a luz estaria quebrada. A gente tanto em que se aproximou do veículo para observar se havia mais ocupantes dentro do carro ou se via algum tipo de volume dentro do veículo. E, ao se aproximar da janela, percebeu um volume aumentado entre as pernas do condutor. A gente tanto em que pediu para o mesmo colocar as mãos para fora do veículo, o que não foi obedecido. E, em vez de obedecer ao áudio do policial, o delegado percebeu que ele fez um movimento em direção às pernas, instante em que o delegado efetou disparo de arma de fogo contra a vítima. Eles socorreram, a equipe da Polícia Civil de Sergipe imediatamente socorreu a vítima até o Hospital de Santa Luzia, mas chegando ao local, os funcionários daquela unidade, os atendentes médicos ou socorristas já testaram o óbito da vítima na entrada do hospital. Em seguida, ele apresentou na delegacia o veículo da vítima, sendo requisitado por nós a perícia desse veículo, que foi periciado já ainda durante a madrugada aqui na delegacia de homicídios. E apresentou ainda a sua arma de fogo, a qual foi apreendida, e a arma de fogo da vítima, duas pistolas Calempo .40. Esse material foi apreendido e as duas armas foram encaminhadas para a perícia. Na perícia do veículo, já foram localizados dois projetos de arma de fogo e uma cápsula, que também já será matéria de confronto balístico para apurar se a arma que foi utilizada bate com o projeto que se encontra dentro do veículo. Também estamos aguardando o exame cadavé da vítima, que provavelmente vai ocorrer a extração de projetos que também serão encaminhados para confronto. Além disso, solicitamos o DNA, a coleta de material genético da vítima no Núcleo de Medicina Legal para posterior confronto, e pedimos a coleta de material genético na pistola que seria da vítima, para constatar se realmente essa pistola era da vítima. E será agora instaurado o inquérito policial para apurar as circunstâncias desse crime, e diligências mais serão realizadas pela polícia civil na tentativa de elucidar o mais rápido possível em todas as circunstâncias do crime.